Olá, você que acompanha o meio-dia, Catarina! Como que estão aí os seus custos familiares? Você sentiu que no supermercado está gastando um pouco mais? Pois é, dados do IBGE revelam que o IPCA, que é o índice que mede a inflação, teve um aumento no mês de agosto. Esse índice de 0,24% em agosto é o maior na história desde 2016. Ainda é menor do que o índice que foi apresentado no mês de julho. De toda forma, as pessoas sentem no seu bolso o reflexo do aumento da inflação. Esse aumento é produzido principalmente pela subida no valor dos alimentos e também da parte do combustível. Então, tanto eu quanto você sentimos aí no nosso dia a dia, na nossa casa, essa mudança nos preços que faz com que a gente olhe com mais carinho para o nosso dinheiro, tomando consciência financeira daquilo que realmente a gente gasta, mantendo nossas reservas e, claro, se necessário para manter a qualidade de vida, fazendo uma renda extra. Essas são as dicas para esse período em que essa inflação está um pouco instável para que você continue evoluindo financeiramente. Até a próxima!